Sete demônios malignos pelos quais você não gostaria de ser possuído. Considerado um dos sete príncipes do inferno, Mamon simboliza a ganância e normalmente é representado na forma de um homem rico agarrado a um saco de ouro e com aparência deformada. Ele também é conhecido como o devorador de almas e é capaz de estraçalhar as que ele decide abocanhar. Outro demônio que faz parte do time dos príncipes do inferno, vindo só atrás do próprio Lúcifer e de Mamon, Asmodeus geralmente é representado como uma criatura medonha com asas e três cabeças, uma de touro, uma de carneiro e uma de homem soltando uma baforada de fogo. Ele é o demônio da luxúria e torna suas vítimas meio descontroladas, sem falar em suas tendências homicidas. Este demônio preside sobre os domingos e sua missão é a de perturbar a paz daqueles que desejam guardar o sabá, ou seja, o dia reservado por seguidores de diversas crenças para o descanso e a adoração. A história de Surgar está relacionada com a do Papa Honório III, que tinha o costume de invocar espíritos malignos para depois mandá-los direto para o inferno. No caso deste espectro aqui, ele era capaz de destrancar qualquer coisa. Agaris pode adotar tanto a forma masculina, aparecendo como um velho montado em um crocodilo, como a feminina, vindo como uma bela moça com um rosto angelical. Independente da forma, este espectro é capaz de transmitir o conhecimento de todos os idiomas do mundo aos possuídos, incluindo todos os palavrões que existem. Conhecido como aquele que toma as almas antigas, Ronove se encarrega de levar as almas dos velhinhos que estão para bater as botas. Esta entidade comanda 20 legiões de demônios e ensina a retórica, tornando as pessoas que ela domina mestres da persuasão e da má influência. András, quando adota sua forma corpórea, tem cabeça de coruja e asas, e aparece montado em um lobo empunhando uma espada. Este espírito tem a capacidade de invadir a mente e instigar os possuídos a cometer assassinatos. Fique ligado no nosso canal para mais curiosidades e até a próxima! Fique ligado no nosso canal para mais curiosidades e até a próxima!